Olá pessoal tudo bom com vocês pessoal ó pessoal as goiabas aqui como é que tá vendo pessoal tá arretado pessoal tudo bem carregadozinho agora já tá bom de roçar de novo pessoal tá vendo naquele dia eu mostrei como ela já tava roçadozinha agora tá bom de roçar de novo pessoal mas fica aqui como é que tá bonita a gente só vou já olhando aqui as goiabas pessoal olha aí ó a gente só que carrego arretado pessoal que maravilha pessoal roçado de goiaba aqui pessoal tipo aqui tá tudo de roçar o menino diz que essa semana ia roçar aí quando ele estiver roçando aí eu mostro a vocês tipo aqui carregou aqui é a terra da goiaba que só fica aqui ó ó e maravilha tem bastante pessoal tem bastante roçado tá muito bonito e goiaba roca só se inscreva no canal de aquele likezinho compartilha o vídeo aí dos amigos pessoal ajuda aí o canal para o canal dar certo o canal lá é se desistir pessoal se inscreva aí não assista só o vídeo pessoal se inscreva também pessoal se se inscreva mesmo e aquela ajudinha a gente só o santo de goiaba como é que tá ficando a gente pessoal valeu mesmo pessoal depois quando ele tiver roçando aí eu mostro a vocês ok valeu mesmo pessoal